É isso aí galera, é Emerson Braza novamente na área, estou mandando um pedido aí para vocês aí, esse aqui é o seguinte, esse banjolim aqui, banjolim elétrico juntamente com as minhas apostilas aqui, certo? A apostila é um DVD de dados, você pode estar comprando em todo lugar do Brasil, até fora do Brasil, beleza? Aqui é um banjolim, bonitão esse banjolim elétrico, já está elétrico aqui, beleza? Vou mostrar aqui o esquema elétrico, vai lá para o Rio de Janeiro, beleza? Vai lá para o Rio de Janeiro, para o meu amigo, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, André Palmeira, beleza? André Palmeira, queria agradecer você aí do Rio de Janeiro aí, de Niterói pela confiança, ao meu trabalho aí, ver meus vídeos aí, e só tem mais esse banjolim amarelo aqui disponível, hein rapaziada? Só tem esse banjolim amarelo disponível aí, aproveita, compra o seu, entra no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Encomenda o seu banjolim, que só tem esse aí, depois vai demorar mais para fazer, hein? Queria agradecer também ao Marcelo também, Marcelo Rodrigues, lá do Espírito Santo, comprou o banjo, certo? Comprou o banjo da Oliver, marca Oliver, comprou o banjão bonitão, deve estar chegando lá. Queria agradecer também ao Mário, também comprou o cavaquinho Flete Cortez, também, tudo pela minha loja lá, de São Paulo. Regis Sinozac, que meu filho já gravou o vídeo, cavaquinho elétrico da Oliver, Valinhos, São Paulo. O André, acabei de falar agora do André Palmeira, Rio de Janeiro. Queria agradecer também a Santa Coloma, deixa eu ver, o Marco, o Marco lá da Espanha, Barcelona também. Comprou o cavaquinho elétrico também, já deve estar chegando lá também. E é isso aí, se você não comprou, que tem outro aqui, banjo da Marquês também, dourado. Esse aqui foi pra Minas Gerais, Contagem Minas Gerais, beleza? E tem a postila, tem bastante coisa aí. Então, rapaziada, você que não comprou ainda na minha loja virtual, só entra lá, www.emersonbrasamusic.com.br Faça o seu pedido, faça o seu recomendo, pode comprar a postila. Você e os seus filhos aí que estão na internet aí bagunçando. Ensina a música pra molecada aí, que a música incentiva. Incentiva, tira a molecada das ruas aí, certo? E incentiva a molecada a ser um grande músico aí no futuro, quem sabe, né? Então é só entrar lá no site lá, hein? www.emersonbrasamusic.com.br Pode comprar em 12 vezes no cartão de crédito, a gente parcela lá. Se tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail pra mim também, beleza? Valeu, tem as apostilhas de vídeo, tudo, curso completinho aí, falou? Brigadão, valeu!